Música Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram na sessão ordinária 21 projetos. Dois projetos de decretos legislativos e um veto total do Poder Executivo foi mantido. O Poder Executivo recebeu autorização com a aprovação de um projeto, assinado pelos vereadores Valdir Gomes e PAP, fornecer fraldas nas unidades de saúde do município para atendimento pediátricos e geriátricos. Cabe à prefeitura comprar essas fraldas e deixar à disposição principalmente para essas mães carentes que não tem função de adquirir. A pessoa idosa, quando é internada, eles não têm isso aí, então eu acho nada mais justo dos postos adquirirem uma quantidade e deixar à disposição tanto do idoso como dessas crianças. Na área da saúde foi aprovado o projeto do vereador Gilmar da Cruz, que dispõe sobre a criação do Ambulatório de Sequelas para a Deformidade Faciais em decorrência de violência doméstica e familiar. Outro projeto de lei aprovado estabelece diretrizes para execução de políticas de aquisição de livros para abastecimento das bibliotecas públicas municipais em benefício de pessoas com deficiência visual. A proposta é do vereador Ronilso Guerreiro. Esses livros de braile é para poder incluir pessoas nesse mundo mais da leitura. Então, na verdade, nós disciplinamos para que as escolas, que a Secretaria de Educação possa comprar livros de braile para as bibliotecas de Campo Grande. Legenda Adriana Zanotto